O meu objetivo mais do que apresentar a Associação Portuguesa de Anunciantes era apresentar aquilo que são as preocupações das empresas nos dias de hoje, que também elas atravessam tempos difíceis e explicar de alguma forma quais são os desafios que elas têm pela frente e de que forma elas estão a reorganizar e por forma a dar resposta a estes novos desafios. É claro que sei que a audiência deste congresso são instituições, algumas delas com centenas de anos, e que o alvo que aqui está são responsáveis de comunicação dessas instituições universitárias e eventualmente pode parecer que a linguagem é um bocadinho diferente daquela que é a linguagem utilizada nestas instituições. E aquilo que eu procurei trazer foi um conjunto de conceitos que são tratados nas empresas de bens de grande consumo e nas empresas de serviços e trazê-los também para o seio destas instituições que também têm que comunicar em tempos difíceis, em tempos em que o seu mercado também não cresce, que é o que acontece com as empresas associadas à APAM e que, portanto, enfim, o aumento da sua posição no mercado é à custa dos seus concorrentes. E, portanto, esta lógica de funcionamento de mercado foi aquilo que eu procurei trazer para este grupo de pessoas porque, na verdade, elas próprias hoje têm que encarar as suas instituições como um mercado, como estando num determinado mercado e terem que agir mais, enfim, de alguma forma inspirando-se também nas práticas das empresas de indústria e de serviços mais tradicionais.